Eu tô escutando uns grunidinhos aqui, é bem pra cá, ó, vocês ouviram? Ó, tô ouvindo, ó, eu não sei o que que é, parece ser, acho que halo talvez, ou um carno, não tenho certeza, foi pra cá, ó. Bom, eu já me afastei bastante da, infelizmente, situação que ocorreu no episódio anterior, agora aqui eu estou sozinho, completamente só. Eu ainda tô pequeno, tô 0,640, então pra caçar alguma coisa grande vai ser complicada. Eu tô ouvindo esses grunidos ainda, ó, ouvi de novo. Tá perto, parece, não tenho certeza. Bom, eita, olha ali, ó, é um carno, véi, um carno. Bom, eu já me alimentei do Orodromeus, então não tem por que eu caçar ele, vou sair de boa, até vou mandar aqui um 4, de boa pra ele. Ele me ameaçou ainda, tá me ameaçando. Calma, fica tranquilo, não quero nada. Vou dar uma coidinha aqui pra cá, vamos pro pântano. Porque tem água ali pra gente. Ai, caraca, que susto, véi. Ai, caraca, que susto também. Ah, não, agora tu vai ver. Agora tu vai ver, não gostei. Eu dei uma mordida, errou ainda por cima, né. Ah, vou ter que pegar. Tá aqui, vem aqui pequeno. Eu dei uma mordida, tu vai ver agora. Ah, vai correr, né. Tá louco? Ameaçando, ele tá brabo. Ele que veio me morder, véi, nem queria nada. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, ó. Aí ele vai ver. Toma, acertei? Esse pé até acertado. Ou não? Errei, véi. Ó ele, ó. Tá ali, observando. Quer pegar. Ele errou todas as mordidas por enquanto. Ou ele acertou e nem deu dano, né. Tem isso também. Pode ser. Olha ali, ó. Ah, não, agora ele vai ver. Ah, peguei. Qual peguei? Toma. Acertei? Não, acertei? Ah, peraí. Aí. Não! Eu achei que ele ia passar, véi. E não passou. Só a vez ele me trollou. Tá. Ele tá indo bem agora. Eu tô com um desagramento. A tela tá pouquinho vermelha. O recém ficou. Nossa, eu não sei como é que eu não acertei aquelas mordidas ali. Aí, ó. Caraca, véi. Só foi uma. Ah, eu nem queria. Tá, beleza. Vamos comer, né. Deixar aqui o estômago completamente cheio. Aí, agora sim. Vamos ali tomar uma água. Eu ainda tô meio ferido. Tá um pouquinho vermelho só aí com o desagramento. Não é um problema porque... O desagramento do carno não é lá grande coisa. Ainda mais filhote. Bom. Vamos sair pra cá, então. Vamos tomar uma água. Pelo menos aqui no pântano. O que é aquilo lá? Eita, tem uma carcaça ali no pântano. Parece ser... Não sei. Não sei o que que parece. Giga, talvez. Ou Rex. Pode ser um Rex. Olha lá. É adulto ainda, hein. Adultão. Olha ali, véi. O que é aquilo? O que é aquilo ali no meio do mato? Nossa. Rex. Rex. Olha aí. Vou passar quieto pra cá. Nem consegui terminar de tomar água. Vou ter que sair. Ó, mano, um grunhido. Outro grunhido. Dois Rex, véi. Dois Rex. Ah, me viu. Já era. Já era, galera. Então é isso. Muito obrigado a todos. Vou ir pra carcassinha aqui. Vou mandar amizade. Eu sei que não vai adiantar, mas... Toma amizade. Você coçou ali. Deu uma coçadinha na barriga. Nem adianta eu correr, galera. Rex é muito mais rápido que eu. Eu vou deixar meio que a carcaça aqui pra eles. Ó a carcaça aí pra vocês, ó. Vou pegar. Vocês podem ver que ela... Ó, já me curei completamente. Muito bom. Vocês podem ver que aqui, ó... Ela nem esboçou reação. Tipo, agressividade, nada. Se bem que ela tá vindo pra cima. Ó, me deu amizade. Eita. Será que ela percebeu, tipo, que eu sou filhote e tal? Eu tô chegando. Ah, agora, galera. Agora, larguei. Já larguei. Chegou e tá dando uma cafungada em mim. Ai, por favor, não me morda. Por favor. Me deu amizade. Aê. Ah, dei todo lado. Olha só, me adotaram. Ou não, né? Tão só me guardando pra me comer depois. Certamente que sim. Tô tranquilo. Sou apenas um filhote. Sou apenas um filhote em defesa. Pequeno. E aí? Tudo bem? Posso ficar por aqui, será? Caraca, velho. Eu podia ser completamente devorado agora, se quisesse. Bom, vou ir tomar água. Eu não vou ficar muito perto, porque não confio tanto assim. Mas estão comendo ali a carcaça do carno. Pode ser que eles estejam comendo a carcaça e aí depois vão pra cima. Mas se bem que tem aquela carcaça gigante ali, eu não sei do que que é. Até vou lá ver. De repente é de um parente deles, sei lá. Ou de um giga. Pode ser que eles caçaram também. Não sei. Então, vou tomar água aqui e vazar. É melhor. Então, vou dar uma olhada ali. Vou, tipo, mandar um F aqui, ó. Ela mandou F. Bele. Calma aí, fêmea. Relaxa. Não, não. Fica tranquila. Ih, tá vindo pra cima. Eu acho que ela não quer que eu saia de perto. Fica tranquila, fêmea. Relaxa. Só vou dar uma olhada até ali, ó. Eu volto, eu volto. Eu volto. Ou não também, né? Vou sair correndo o mais rápido possível. Ela deitou ali, ó. Ela tá observando. Se ela ver o correndo, é capaz dela vir atrás. A gente vai dar uma testada. De repente, ela deixou eu embora. Vamos ver, ó. Ela tá observando lá. Tá, tranquilo. Ih, é um giga. Aliás, esse giga é bem parecido com aquele giga que chegou do nada, né? Quando a gente perdeu a família. Olha só, ele é meio amarelo. Não, se bem que aquele giga lá era amarelo. Esse aqui não é amarelo. É meio tom de pele. É. Bom. Enfim. Ó, a fêmea chegando. Olha o que eu encontrei. Não precisa me eliminar. Tem uma carcaça três vezes maior que eu aqui. Aí, ó. De boa. Ó, pegada. É vocês. O Tuek chegou gritando bolado. É que, né? Duas bocadas pra acabar com a carcaça do Carnotauro. Ainda mais, filhote. Então. Nem dura tanto. Ó. Vou deitar aqui do lado. Nem tem como eu fugir mesmo. Então vou ficar por aqui. Tomar um banho na água. Depois eu te vaza. Oh, será que não? Acabou de chegar um diabo. Olha lá, ó. Eita. Acabou de me enxergar e ameaçou. Saiu correndo, menino. De boa, né? De boa, né? Aqui os T-Rex estão comendo a carcaça do Giga ainda. Provavelmente essa carcaça vai durar bastante. Muito. Muito mesmo. Tá chegando uma neblina sinistra. Daqui a pouco chega um hipo aí. Então a gente tem que se preparar. Imagina. Um hipo Rex, um hipo Giga, um hipo Espina. E corre a gente. Eita. A fêmea foi lá e ameaçou o coitado do diabo. Nem fez nada. Vou gritar também. Aê! Quando eu crescer eu quero virar um T-Rex bolado. A fêmea não deixou a gente fugir. Eu tentei, galera, uma vez. Só que, né? Não adiantou. Ela veio atrás de mim. Então é capaz... Olha aqui. Já tá aqui na minha frente aí. Então é capaz de me eliminarem. Assim que ver que eu vou... Sei lá. Dar uma corridinha... Pra longe. Mas agora que eles estão com a carcaça do Giga... É até mais fácil eu fugir de repente. Sei lá. Bom. Vou ficar por aqui ainda. Me adotaram, né? Pelo menos por enquanto... Eu acho que eles não pensam em me eliminar. Devem estar me guardando. Assim que acabar todas as carcaças eles... Me devoram. Ou não, né? Nunca se sabe. Pode ser que eles sejam... De bom coração mesmo. Não. Galerinha, galerinha, galerão. Tá vindo o Espino bolado daqui. Pelo menos eu tô escutando. Deve estar chegando. Ali. Olha os tiranosanos rex. Isso. Vamos brigar. Vamos brigar. Briguem. Briguem. Olha, a fêmea tá vindo. A fêmea deu uma olhadinha... Pra ver se eu ainda tava. Eu falei, galera. Eles querem... Eles querem... Eu até dei um tapa aqui no microfone. Eles querem que... Eu fique, velho. Eles querem me pegar depois. Eu tenho certeza, velho. Não é possível. A fêmea olhando ali, ó. O outro passou correndo. Aí, tô lutando. É a minha chance. É a minha chance de vazar. Valeu, falou. Corre, corre muito. Corre muito. Tô lutando lá com o Espino. Eu tô aqui vazando, ó. Ó, fêmea, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Corre, corre. Eu vou me enfiar no meio do mato aqui, ó. Vai, vai, vai. Aí. Corre, corre. Eu nem quero olhar pra trás, na moral. Não quero nem olhar pra trás. Vai, 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 vai. Vai. Viu ela vindo na minha direção, correndo? Ai, consegui escapar, eu acho. Será? Acho que eu escapei. Eles tão lutando ainda lá, ó. Dá pra enxergar. Aqui, ó. Cara, nem dá pra ver direito. Mas tão lá ainda lutando, ó. O Espino tá... Eu acho que aqui eles já não me enxergam. Tá de boa. O Espino tá mordendo o branco, que é a fêmea. Os outros dois rex ainda tão me mordendo. Acabou? Ih, rapá. Eu acho que o rex deitou. Ah, a fêmea derrotou. Caraca. Pelo que dá pra entender, ó. A fêmea derrotou. Ela tá procurando eu. Eu vi ela girando a cabeça. Eu vi ela girando a cabeça. Valeu, falou. Agora eu saio. Aê, consegui escapar, galera. Consegui escapar. Consegui. Muito bom. Agora eu tô livre. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado a todos. Valeu por terem assistido. A gente vai seguir aqui a nossa vida. Espero que um dia eu consiga crescer bem. Se bem que a gente já tá grande, então, né. A gente vai viver uma vida nômade mesmo. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. E é aqui que se encerra os três episódios de Alberto Sauros. A gente já conseguiu crescer, galera. Pensei positivo. Tivemos uma vida boa. Tivemos uma vida boa. Tivemos uma vida boa.